Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje foi uma sugestão da minha amiga Carlinha. Ela sempre tá me dando sugestões maravilhosas e eu tô amando as sugestões dela, assim como as de vocês também. Tô gravando vários vídeos aqui. Eu nem sei quando esse vídeo vai sair, porque eu sento e gravo vários vídeos, gente, que vocês me sugerem. Eu vou anotando, vou salvando e vou gravando aos poucos, tá? Não dá pra gravar tudo, mas eu vou gravando aos poucos. E ela me sugeriu esse tema de vídeo, gente, e eu gostei muito, que ela pediu que eu fizesse um vídeo com os perfumes que eu tenho a duplinha, tanto o feminino quanto o masculino e dos que eu gosto mais, que eu prefira o masculino, tá? Como se eu fosse mostrar aqui as duplinhas que eu tenho, que eu prefiro o masculino, só tem dois, então o vídeo ia ficar assim, começou, já ia acabar. Eu resolvi trazer outras duplinhas que eu tenho aqui e que eu curto tanto o masculino quanto o feminino. E deixei as duas duplinhas que eu gosto mais do masculino para o final, tá bom? Mas assim, eu resolvi trazer alguns perfumes que eu tenho a duplinha, o masculino e o feminino. E digo pra vocês se eu gosto dos dois, qual que eu gosto mais, tá? É... deixa aí eu... o meu ventilador tá com barulho. Eu vou começar com um bem potente que eu tenho, tanto o feminino quanto o masculino. Deixa eu me posicionar melhor aqui pra ficar mais no meio do vídeo. Que eu estou falando do Essencial Wood. Gente, eu tenho o masculino e tenho o feminino e os dois eu acho assim, extremamente potentes e maravilhosos, tá? Tanto um quanto o outro eu acho bem compartilhável, tá? Quem gosta de um provavelmente vai gostar do outro. É... as meninas ficavam falando que o masculino tinha um toque adocicado que não sentia no feminino. E aí eu fiquei super curiosa. Tinha gente que tava usando os dois e eu queria fazer esse teste que até hoje eu não consegui. Mas eu não sei. O masculino ele tem uma saída muito mais agradável do que o feminino, tá? Mas os dois tem a pegada de perfumes amadeirados. Então, pras meninas que gostam de perfumes amadeirados, se gosta do feminino, com certeza vai gostar do masculino também. E vice-versa, tá? Porque os dois tem essa pegada da madeira de Wood. São perfumes mais fechados, mais baladeiros, mais noturnos. Eu gosto dos dois. Não saberia escolher aqui pra vocês. Eu preferiria aqui a saída do masculino com a evolução do feminino, tá? Então, assim, os dois pra mim são empates. Eu gosto bastante. São perfumes bem potentes. Aqueles perfumes pra chegar chegando, com toque amadeirado. Inclusive, uma lindona me pediu aí sugestão de perfumes femininos amadeirados. Aqui seria uma sugestão, tá? O Essencial é Wood, de Natura. Tem uma pegada bem amadeirada, bem gostosa. Eu não sinto nada doce. Apesar de algumas pessoas sentirem algo doce aqui, eu não sinto nada doce. É um perfume que fica muito amadeirado, com toque de Wood. Mas eu gosto, tá? Aquele perfume presente, que só sai com banho, fixa, projeta. Aquele perfume com desempenho estupendo. Mas eu gosto dos dois. Tanto de um, quanto do outro, tá? Então, aqui eu não saberia escolher entre um e outro, não. Muito gostoso. E eu tenho os dois, tá? Os dois são meus. Mas, claro, que o meu marido usa, se ele quiser. Outra que eu tenho uma duplinha é o Coffee Woman Look, tá? Que é o Woman Look e o Man Look. É Man? Sim. O Man. Peguei os dois, porque eu achei que eles seriam tipo... Aquele Coffee Fusion, que eu ainda quero. O masculino, eu só tenho o feminino. Só que esse aqui, gente, eu achei que ficou com uma pegada muito masculina na minha pele, tá? Ele é um perfume muito gostoso, muito agradável, mas eu achei que ficou muito melhor na pele do meu marido do que na minha. Ele não ficou uma coisa versátil e compartilhável na minha pele, não, tá? O que sobressaiu realmente foi a parte amadeirada e fugé desse perfume. Só que eu sinto no borrifador, acho ele muito agradável. Na pele do meu marido ficou muito gostoso. Então, esse aqui, provavelmente, quem vai usar mais é ele. Claro que se eu sentir vontade de usar, eu uso. Neste caso aqui, eu gostei mais do feminino, tá? Tem um toque adocicado. Muitas meninas reclamaram aí da fixação desse perfume. Na minha pele, ele não projetou muito. Não projetou muito. Mas ele fixou bem, ele fixou por bastante horas. Só que ele ficou mais rente à pele. Um perfume bem gostoso, tá? Então, aquele perfume, eu sinto um leve atalcadinho. E depois eu sinto bem adocicadinho. Chega a me dar água na boca. Não que ele me remeta a nada de comer, tá? Ele não me remete a nada de comer. Mas ele me traz uma sensação adocicada muito gostosa na pele. Muito bom esse perfume. Inclusive, eu tenho que usar mais. É um adocicado que eu conseguiria usar tranquilamente no verão. Por isso que eu acho ele mais aconchegante. Ele é mais rente à pele. Mas ele fixa bastante, tá? Muito gostoso. Neste caso aqui, eu prefiro o feminino, tá? Outra duplinha que eu tenho, o masculino e o feminino, é o Essencial Mirra. Gente, o Coffee Man Look e o Woman Look é da O Boticário. E os essenciais da Natura, tá? Que às vezes eu esqueço de falar pra vocês. E eu tenho os dois também aqui. O Essencial Mirra, que é da Natura. Gente, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tanto um quanto o outro. Acho tanto um quanto o outro também bem compartilháveis, tá? Neste caso aqui, eu gosto mais do feminino. Mas esse aqui, eu acho muito bom também. Esse aqui fixa muito mais na minha pele do que esse. Apesar desse também que não tem um desempenho ruim, não, tá? É um perfume que tem um toque resinoso muito evidente. Inclusive, o masculino, ele aparece esse toque resinoso mais evidente ainda do que o feminino. Mas são os dois aqui, são bem compartilháveis. E fragrâncias que eu acho extremamente elegantes, tá? Neste caso aqui, eu gosto mais do feminino. Mas eu tenho um amorzinho aqui pelo masculino também, tá? Inclusive, eu gosto de usar os dois juntos. Que eu acho que dá uma potência melhor à fragrância. Outro perfuninho que eu também tenho é a duplinha e gosto bastante. Só que eles são bem diferentes um do outro. É o Bomb Purple. O Egeo Bomb Purple e o Egeo Bomb Black. Da U Boticário, tá? Esse aqui tem uma pegada de caramelo mais voltada pro amadeirado adocicado, tá? Ele tem nota de couro, mas eu não sinto tanto essa nota de couro aqui, tá? E o Bomb Purple, eu sinto um toque mais de uva. Uva, doce, licorosa. É que eu ia borrifar. Aquela uva gostosa, licorosa, adocicada, muito gostoso. Aqui, eu diria que se fosse pra usar no dia a dia, eu preferia o feminino. E se fosse pra usar à noite, eu ia preferir o masculino. Esse aqui, ó, só sai da pele depois que você toma banho. Então é uma projeção, uma fixação maravilhosa. E ele é muito compartilhável. O feminino, eu não saberia dizer pra vocês compartilhável, porque nem todos os homens gostam dessa pegada, assim, de frutas na pele. Alguns homens não gostam. Então, assim, não diria que ele seria compartilhável. Mas pra quem agradasse, ele tem um toque aqui de uva, frutado, licoroso, bem gostoso. Então, eu acho ele bem jovial e alegre. E apesar de adocicado, eu acho que dá pra usar em dias quentes também. Esse aqui, eu acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho que ele me remete um pouco àquele adocicado que eu sinto no Grace Midnight. Só que muito mais potente. É muito mais com toque amadeirado, que lá eu não sinto muito. Muito bom, muito bom. Tanto um quanto o outro aqui, muito bom. Não saberia escolher no momento. Mas eu diria que um pra noite e um pra o dia, tá? Pra ficar melhor pra vocês. Outra duplinha que eu tenho aqui, de perfumes masculinos e femininos, é o Egeo Hit, que faz pouquinho tempo que chegou. E o Egeo Beat. Gente, muito gostoso os dois. Tem uma pegada bem de verão. Esse aqui tem uma pegada frutada, geladinha, muito gostosa. Eu já falei dele aqui, minhas impressões sobre ele, em algum vídeo que eu acho que já deve ter saído pra vocês dos lançamentos de 2021 que eu adquiri. Esse aqui tem uma pegada mais fresca. Acho bem compartilhável também. Esse aqui eu digo o mesmo. Não diria que seria compartilhável, porque alguns meninos não gostam dessa pegada meio frutada. Não sei. Alguns meninos que eu conheço não gostam. Mas esse aqui eu acho que é bem fácil de agradar. Tanto as meninas quanto os meninos, tá? Neste caso aqui, eu gosto mais do feminino do que do masculino. Apesar de achar o masculino muito gostoso. Bem versátil. Aquele perfume fresco que dá pra usar em dias quentes. Muito bom. Mas hoje o Hit me conquistou por ter essa pegada de frutada, assim, como se fosse um suco de fruta geladinho, de manga, com laranja e carambola. Com muitas pedras de gelo densa, assim, batido. Bem gostoso. Então, eu gosto dos dois, mas eu prefiro o feminino, tá? Outra duplinha que eu tenho aqui, que eu gosto bastante, é... Não, vou deixar isso pro último. As duas últimas duplas de perfume, eu prefiro o masculino, tá? Esse aqui, eu não vou saber dizer qual eu prefiro pra vocês. Que é o beijo de humor masculino e o beijo de humor feminino, gente. Não vou saber dizer pra vocês. Os dois tem toque de frutas vermelhas muito gostoso. Cremoso na minha pele. Aqui tem um fundo amadeirado mais evidente. Mas aqui também eu sinto um fundo amadeirado. Mas o que sobressai na minha pele são as frutas vermelhas cremosas que eu sinto nesse perfume. Muita gente não gostou. Algumas pessoas sentiram muito frutados, outras sentiram muito amadeirado. Na minha pele ele ficou bem equilibrado. Nem muito frutado, nem muito amadeirado. Eu sinto um toque adocicado e cremoso maravilhoso. Tanto no masculino quanto no feminino. Os dois ficaram bem assim. Só que aqui o fundo amadeirado eu sinto mais intenso. Mas nada que me incomode. Não fica um perfume fechado masculino, não. Um perfume bem agradável. Que me agradou bastante. Tanto um quanto o outro, tá? Muito bom aqui. Eu não saberia escolher. Os dois são muito bons. Eu não saberia escolher mesmo. A única duplinha que eu não saberia escolher de verdade mesmo seriam esses dois. Mas os dois são muito bons. Esse aqui com a pegada amadeirada menos evidente do que esse. Mas os dois tem uma pegada de frutas vermelhas muito gostosa, tá? E as duas últimas duplinhas que eu falei pra vocês. Que eu prefiro o masculino do que o feminino. O primeiro é essa duplinha aqui. O Egeo Spice Vibe. E o Egeo Vanilla Vibe. Eu sei que muitas meninas amam o Egeo Vanilla Vibe. Só que na minha pele ele ficou com a saída muito apimentada e especiada. Que eu não esperava. Mas ficou. E não me agradou, gente. Ficou algo esquisito na minha pele. Porque ele fica essa pimenta misturada com esse toque especiado. E a baunilha no meio, assim, que nem sai e nem fica. Fica aquela coisa estranha. E depois de muito tempo é que eu sinto uma baunilha mais adocicadinha. Menos fresca, talvez. E eu não curti, tá? Não é um perfume que eu não consiga usar. Eu consigo usar, sim. Ele tem uma fixação legal na minha pele. Ele não projeta tanto, mas ele fixa bem. É um perfume que eu sei que muita gente ama, como eu falei. Mas não deu muito certo na minha pele por causa dessa saída. E demora a evoluir. Então, por isso que ele não me agrada tanto. E neste caso aqui, eu prefiro o Egeo Spice Vibe. Que tem uma pegada mais fresquinha, tá? Eu sinto até algo adocicado nele. Mas muito leve. Tem um fundinho amadeirado. E eu acho ele muito compartilhável, tá? Muito compartilhável mesmo. E é um perfume que eu consigo usar em dias quentes tranquilamente, tá? Muito gostosinho. Esse aqui, apesar de adocicado. Porque ele não fica doce na minha pele. Apesar de Deus saber que muita gente acha ele bem doce. Na minha pele, ele não fica uma pegada doce. Ele fica uma pegada adocicada fresca. Então, eu consigo usar em dias quentes também, tá? Mas esse aqui eu acho bem compartilhável, bem gostoso. E eu prefiro o masculino do que o feminino, tá? E pra fechar, eu tenho vários outros, tá, gente? Várias outras duplinhas de perfumes. Mas eu preferi trazer só essas. E eu ainda quero trazer um vídeo que eu tô devendo. Acho que foi a Fabiane que me pediu um vídeo com os meus perfumes masculinos. Eu tenho vários perfumes masculinos aqui que eu uso. Outros que ficam paradinhos. Mas que eu gosto bastante. Fazem parte da minha coleção. E eu quero trazer esse vídeo ainda, tá? Tô devendo, mas eu vou pagar, tá? Fabiane. Acho que foi ela que me pediu. E agora, a última duplinha que chegou aqui pra mim, de masculino e feminino. Que foi o humor online feminino e o humor online masculino. Gente, aqui também eu já falei dessa minha preferência. Eu prefiro o masculino. O EG online feminino, ele é mais quente. Ele ficou com um toque mais amadeirado na minha pele. E não ficou um perfume fresco. Eu senti muita pitanga aqui. Mas só que a pitanga, ela não tá de uma maneira muito fresquinha na minha pele. Então, por isso que eu não curti tanto ele. Eu prefiro o masculino, porque ele tem uma pegada de pitanga aqui. Mas a pitanga aqui, ela tá mais, vamos dizer, ela tá mais redondinha. Mais trabalhada. E de uma maneira mais cítrica. Com outras frutas cítricas. Que me traz uma sensação de frescor. Muito maior do que eu sinto aqui no feminino, tá? Por isso que eu prefiro o masculino do que o feminino. Muito bom. Mas eu acho que na minha pele, ele vai rolar em dias mais amenos. Em dias mais frios. Não frios, mas com temperaturas mais baixas. Do que eu tô enfrentando aqui na minha região, tá? Então, agora, eu prefiro o masculino. Porque ele me traz a sensação cítrica e fresca na pele. Que pede a temperatura que tá aqui na minha região. Então, eu prefiro o masculino do que o feminino, tá? Então, essas foram algumas duplinhas de perfumes que eu tenho aqui. Me digam se vocês têm. Se vocês conhecem. Se vocês têm alguma dessas preferências também. Que vocês preferem o masculino do que o feminino, tá? Me contem aí nos comentários de algumas duplinhas que vocês têm. Que não são nenhuma dessas aqui. Ou se vocês têm também algumas dessas. E querem me relatar o que acontece aí. As preferências de vocês. Que eu vou amar saber, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.